Para começar o nosso Ver Mais, hoje a personal organizer Lani Daboit vai nos trazer dicas de como organizar as roupas de banho por toalhas bem dobradas. É com você, Lani! Olá, eu sou Lani Daboit, personal organizer, especialista em organização residencial e estou novamente por aqui para compartilhar algumas dicas especiais para você deixar a sua casa cada vez mais leve e muito mais organizada. Já vimos como fazer as dobras de camisetas, gola polo, blusas de lã aberta e fechada, tudo para deixar o seu armário extremamente organizado. E hoje é dia de organizar a sua rouparia. Vamos ver como deixar suas toalhas muito lindas no seu armário? Primeiro de tudo, mesmo que você não tenha uma rouparia, o ideal é que você crie um espaço para acomodar suas roupas de cama e também suas toalhas. O cantinho no armário já serve. Vamos ver como deixar elas dobradas perfeitamente? O ideal é acomodar o jogo totalmente junto. E do que é composto o seu jogo de toalhas? Normalmente, dois banhos, duas toalhas de rosto e um piso que é opcional. E esse você não vai acomodar junto com o seu jogo, já que ele é usado como um tapete. Para iniciar, você verifica então. Estica a sua toalha e verifica o lado do avesso e do direito. Olhando o lado avesso é onde tem a costura. Se a sua toalha tiver um bordado, vai facilitar a identificação dos lados. Dobre ela ao meio, unindo as pontas. A parte que você quer da dobra que fique aparecendo no armário, você vai colocar voltada para baixo. Novamente, com a utilização do gabarito, que você vai centralizar na peça. Dobra um dos lados até o meio e repete o processo. Nesse caso, como é uma toalha grande, ela passou um pouquinho. Não tem problema que você dobre o excesso para dentro. Ficamos com o retângulo. Você vai fazer o mesmo processo, dobrando a sua toalha de rosto dentro deste pacotinho. A sobrinha você também pode dobrar. Retira o gabarito. E dobra ao meio. Aqui você tem metade do seu conjunto. E na hora de acomodar, é só guardar todo o conjunto juntinho. E mais algumas dicas para deixar as suas toalhas sempre macias, é... Não há necessidade de passá-las a ferro. Isso vai fazer com que as fibras fiquem amontoadas, amassadas, literalmente. E vai deixar ela mais rígida. Então, não há necessidade de fazer isso. Mais uma coisa, não exagere no amaciante. Ou ainda, você pode substituí-lo pelo vinagre de álcool no último enxágue da sua máquina. Elas vão ficar macias por muito mais tempo. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até a próxima! Se a gente gostou... Ô, Lani, não quer ir morar lá em casa, Lani? Acho que todo mundo quer uma Lani para si, né? Obrigada, querida. Você arrasa, viu? São as nossas pessoas, a nossa gente que você vê na telinha da NDTV, passando todo o seu conhecimento.